Música Alô pessoal, aqui é novamente do Glam do blog Carabinas de Pressão e hoje chegou o dia de um vídeo tão esperado, que já foi pedido que é o aumento de potência da Rossi C11 e a gente vai precisar desmontar e utilizar um calço na mola para isso eu vou utilizar um EVA, tenho aqui os materiais e o desmonte dela é fácil, porém a remontagem é um pouquinho chata se for necessário eu vou ter que fazer alguns cortes para adiantar e o vídeo não ficar muito longo então vamos lá para o que interessa, que é a desmontagem da Rossi C11 eu vou posicionar a câmera de uma forma melhor e eu vou ter que fazer alguns cortes kareiga kareiga e e a Vamos lá. 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 Vamos lá.